Boa tarde, acompanhe agora as informações do mercado financeiro desta sexta-feira. Com as atenções dos investidores voltadas para o desfecho da cúpula da União Europeia, que terminará hoje, os principais mercados acionários do globo apresentam apetite ao risco. Na China, o Banco Central divulgou a nova política monetária, que baixou a taxa de juros do país, além de impulsionar a economia e favorecer as altas das bolsas mundiais. Entre os indicadores, o índice de preços ao consumidor chinês recuou 0,2% em novembro. Já o preço ao produtor caiu 0,7%. No velho continente, as expectativas giram em torno das notícias da cúpula da zona do euro. Esse fator contribui para as altas de todas as praças acionárias, já que os líderes da região parecem estar mais determinados a tomar decisões mais contundentes. Do acordo firmado até agora, era esperado que todos os 27 países da União Europeia aderissem, porém o Reino Unido se opôs a assinar o acordo sobre os limites de déficit, trazendo um pouco mais de receio sobre as deliberações. Também foi acordado que os países membros, que farão parte do novo tratado, decidiram acelerar a implementação do Mecanismo Europeu de Estabilidade e também acrescerem 267 bilhões de dólares às reservas do FMI. Essas medidas mais concretas estão gerando animação nos investidores, provocando um movimento comprador recorrente hoje nas principais bolsas da Europa e que os índices mundiais devem acompanhar em linha. Os três maiores bancos franceses tiveram suas notas rebaixadas pela Agência de Classificação de Risco Moody's. De acordo com a agência, a deterioração significativa nas condições de liquidez e financiamento das instituições motivou a decisão. Nos Estados Unidos, foi apresentada a balança comercial que deve registrar déficit de 43,5 bilhões de dólares. O mercado local deve reagir às deliberações vindas das reuniões em Bruxelas, que continuam hoje durante o dia. As decisões dessa reunião deverão ditar o rumo dos mercados nas próximas semanas, já que a zona do euro já está muito pressionada para uma solução da crise. Na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Em instantes atrás, o certificado de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, era o mais negociado, com taxa anual de 9,83%. No câmbio, o dólar comercial desvaloriza, vendido a R$ 1,80. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música 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 Obrigado.